Nada de elevador ou apartamento. Fernando e Paula saíram da rotina e trocaram a vida agitada da cidade para morar num barco. Aqui eles fazem tudo. Historia, manutenção e atividades do dia a dia. A gente acaba acostumando rapidamente com a falta do que a gente acha necessário dentro de uma casa. Às vezes o supérfluo, às vezes o exagerado. A gente não precisa de uma geladeira muito grande, a gente não precisa de muita roupa, de muitos calçados, de muitos cremes. Quer saber como essa história começou? Bom, a fonte de inspiração para essa viagem pelo Oceano Atlântico veio desse livro aqui, Passageiros do Vento, de Edson de Deus. Paula e Fernando leram o livro e hoje estão praticando o que o escritor contou aqui. Não foi verdade, Paula? Isso mesmo. Eu dei esse livro de presente para o Fernando de aniversário, nós dois lemos. A gente se encantou com a viagem do Edson de Deus, juntamente com a família. A gente começou a se programar e a pensar para frente para conseguir realizar a mesma viagem que o Edson fez. Fernando e Paula são donos de um bar e moram em Bauru, interior de São Paulo. Eles embarcaram nesta aventura marítima em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, em agosto. Chegaram em Salvador no dia 22 e devem seguir viagem na semana que vem. Agora nós vamos entrar na intimidade do casal. Aqui dentro do barco, na parte interna, tem a cozinha. Bem aqui do outro lado fica o quarto, já o banheiro. E aqui onde nós estamos é a sala de visitas. E já tem gente, viu? A sogra de Paula, ou seja, a mãe de Fernando, estava morrendo de saudades do filhão. E já veio fazer essa visita de hoje, não foi? Chegou hoje. Chegamos de madrugada e viemos passear, conhecer Salvador também, que eu não conhecia. E matar a saudade dos dois. Dona Sinara ainda aproveitou para trazer uma amiga. Muito aconchegante, uma energia muito boa e está sendo muito bom. Uma experiência nova e muito boa. O único jeito de você ficar feliz é você procurando o que você gosta. E isso é muito bom ficar vóido.